Quem é tão, poxa ver... Ou uma bike elétrica no final do mês. Exato, não dá pra perder, não. Lojas Gambará, tu é em peso com a gente nessa parceria fortíssima. Inclusive, Totó, a gente tem que agradecer a todas as empresas parceiras, né? São da Pé tem muitas, né? São da Pé, quem quer, tem muitas. Tem várias parceiras aí. Loja Gambará também, que vai te presentear com uma bike elétrica. Lojas Mariano, enfim, muitas empresas. Supermercados, bom vizinho também. Isso, tá junto com a gente. Então, um abraço pra vocês, muito obrigada. Vamos de sorteio. Vamos de sorteio, vamos lá. Que rufem os tambores. Aê! 500 reais, só da Pé, quem quer. Atenção. Catúcia Silva da Rosa, Meninas Academia. Meninas Academia, tá vendo? Meninas Academia, já viu? É? Olha só, foi malhar, cuidar da saúde. E ganhou quinhentão. Quinhentão. Catúcia, então, beijo pra você. E olha, vem retirar aqui na terça-feira, 500 reais, viu? Vai dar pra comprar o suplemento e, né? Até a roupa da academia. Pois é. Tudo. Vai ser jóia, hein?